Olá amigos aqui do canal guardei a fé se você gosta dos nossos vídeos já deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas e eu peço também que você compartilhe este vídeo nas redes sociais cremos que Cristo nasceu de forma extraordinária no seu nascimento virginal mas será que Maria permaneceu virgem mesmo após o nascimento de Cristo está escrito contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus a bíblia afirma que José não a conheceu até que ela deu à luz ao menino e lhe colocou o nome de Jesus Jesus existe uma grande contradição por parte dos católicos quando leem este versículo falava ainda Jesus ao povo e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe alguns argumentam que a palavra irmão em hebraico indica um parente como sobrinho tio primo e até um amigo mas nós sabemos que o novo testamento não foi escrito em hebraico mas em grego a palavra grega usada no texto para irmãos é Adelfos que é usada para designar um irmão quer nascido dos mesmos pais ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe a bíblia nos mostra que após o nascimento de Jesus Maria teve outros filhos não é este o carpinteiro filho de Maria irmão de Tiago José Judas e Simão e não vivem aqui entre nós suas irmãs a bíblia mostra que a virgindade perpétua de Maria defendida pela igreja católica é falsa pois como pode uma mulher ter filhos e ainda continuar virgem para sempre o argumento católico de que Maria teria feito voto de castidade para toda a vida não pode ser sustentado à luz das escrituras a virgindade perpétua de Maria não pode ser vista nas escrituras mas é forçada nas escrituras em contradição com o que as próprias escrituras claramente afirmam Maria teve filho e ela casou-se com José e seguiu normalmente sua vida de casada como qualquer moça da época agora